Oi gente, eu sou a Zana Guilherme, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Agora chega de falar e vamos para a produção do nosso vídeo. Oi gente, hoje eu vou ensinar para vocês essa fofurinha aqui. Esse trio ficou um espetáculo, olha que gracinha. São três bloquinhos com finalidades diferentes. O trio completinho você encontra disponível na nossa lojinha de arquivos. Aqui vai estar disponível um deles totalmente gratuito para vocês. O link também fica na descrição. Tanto para compra quanto download gratuito. Tudo você encontra na descrição, inclusive os materiais que a gente usa nas nossas produções. Olha que fofo, eles são diferentes. Tem esse daqui, olha que gracinha. Que tem essa estampa aqui, um bloquinho de anotações. Aí você vem aqui e fecha. Tem esse outro aqui. E aqui tem o planner diário também. Olha que legal. Aí você vem aqui e fecha. E tem esse outro aqui. Olha, outro tipo de bloquinho de anotações. É um mais bonitinho que o outro. Eu vou ensinar para vocês. Essa parte aqui, os vincos são totalmente manuais. Indiferente se você vai fazer na sua máquina de corte ou se você vai fazer na tesoura. Por quê? Eu não posso deixar ele já pré-definido aqui embaixo. Essas duas marcações aqui. Porque vai depender da parte que você for grampear. Tem gente que vai grampear mais para cima. Tem gente que vai grampear mais para baixo. Eu não tenho como determinar onde você vai grampear, tá? Então, o bloquinho pode ficar um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Aqui, ó. De repente você poderia colocar mais para baixo, mais para cima aqui. E aí vai dar diferença aqui. Se eu deixar já marcada essa parte aqui, na hora que você for virar, não vai dar certo. Eu não tenho como saber exatamente onde você vai grampear. Mas é muito fácil, é muito simples. E você vai encontrar aí todos os nossos arquivos. Você encontra na descrição, tanto para a máquina de corte, quanto para serem feitos na tesoura. Então, chega de falar e vamos produzir. Eu fiz com 30 folhas cada bloquinho. Então, no caso, a impressão aqui de 5 folhas dessa daqui, que vai gerar 30 folhinhas. E a parte da capa, para todos eles, é uma folha. Os materiais estão na descrição, vamos produzir que é rapidinho. E a parte da capa. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto